Eu sou careca. Ele é cabeludo, tem 20 anos e a testa dele tem 4 dedos. Aí, eu falei pra ele, quando você tiver 40, você vai ter 800 vezes mais testa do que eu. Ou seja, a sua testa tendência dela é encontrar com a nuca, meu irmão. É exatamente o que aconteceu. Olha lá. Olha lá, ó. Olha isso aqui, ó. Não mudou muita coisa, não, porque a testa dele vem até aqui assim, né? Ó, isso aqui é a testa do Fefeu, ó. A testa de hoje.